Seja bem-vindo ao Mini Cozinha, mais uma vez aqui. Mano, você já fez um hambúrguer popzão, link que tá aqui no e-card. E também é um mussarela aí, meu grande amigo que tá emprestando cenário aqui. E mano, tem um canal maneiríssimo. Sempre me dê um presentaço, mano. Você fez uma receita, ele fez um hambúrguer pra mim, só pra mim. Boas-vindas a São Paulo. Exatamente. Pra conversar aquele... Aqueles sanduich vegetariano. Você pode conferir numa outra. Hoje você vai fazer o quê? Uma receita da hamburgueria, traje. Por sinal, eu sou um sócio. É uma receita clássica. Meu pai e meus outros sócios tomam isso desde criança. Quando a gente fez a casa, era muito óbvio que tinha que estar no cardápio de Sobremelga. Que é um milkshake de groselha. Vocês mais novos, talvez não façam ideia. Não sabia que é groselha. Que é uma groselha, mas nós que temos 30 e alguma coisa... Eu tenho 30 e 14. Tenho 30 e 14. Crescemos tomando leite com groselha, né? Porra. Quantas vezes vai ali batendo uma bola na rua, cheia na cadarrova, leite com groselha. E eu vou passar uma receita clássica. É a receita lá da minha casa. Só que é claro que lá a gente usa um sorvete especial e etc. Mas é só você ir no mercado e comprar um sorvete de creme ou baunilha. Para cada receita isso, eu uso 400 ou 4, não vou falar em bolas, que é mais fácil. 4 bolas de sorvete, 50 ml de groselha e 50 ml de leite. Lindo. O pulo do gato quando você faz o milkshake é o seguinte. O 50 ml de sorvete tem que ser a primeira coisa aí no liquidificador. É que eu sou dislexico, cara. As coisas podem ficar... 50 ml para ele já deixar aerado, sei lá, ou não. Não, porque aí ele vai... É a hora que vai batendo, vai derretendo e ele já vai deixando cremoso. Saquei. Aí, ó. Aí a gente coloca... 4 bolitas. As 4 bolas. Dá mais ou menos uns 400 ml. Tá. Vai dar mais 100 bolas. Não é essa bola aí de gigante, pô. Na Traga eu sirvo... Cada hambúrguer do Oráculo vai com um boleador de sorvete de creme de Oráculo. É por isso que as coisas que confiam. E aí, Fion, pra finalizar, dropa... Com 50 ml de grosa. De grosa? Cuidado com esse aí que você fugiu pro Deus. Mano, que coisa... Já é? Só porque é um milkshake, ele tem que ser cremoso. Aí pra fazer aquela graça, molecada, pega uma colherzinha assim, ó. Se você for fazer pra sua gata aí, pra ela achar que você vem Masterchef, etc. Faz uma graçinha no copo, pá, só pra ter um... Tiver uma cobertura de sorvete, né? Cobertura é linda, pode colocar. De morango de levinho, só pra dar uma borruzinha, né? Só pra dar uma gracinha. Olha isso, olha a textura do negócio. Vai dar um copão certinho. Nossa. Aí, ó. Esse é o milkshake de Graveira da Trader. Caralho, cara. Vai, calma aí, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver. Bote uma foto aqui. Deixa eu ver. Como é que eu vou ter foto, sabe mesmo? É. Tem a bondade. Bonito demais. Mano, a música que mandou a ideia aqui dele fazer isso. Boa, 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 boa. Boa vez aí na vida, não vou te dar uma moral. Você me deu um hambúrguer, eu não vou te dar uma moral. Aí, ó. É o creme. Creminho, creminho. E é o que você falou, Léo. Tem molecada que às vezes nem conhece o sabor de groselha. É, que é maravilhoso, gente. Vocês não vão tomar isso. Vai lá na Trader, que vocês tomam. É, é. Assim, pra quem for fazer em casa, não sabe o que é groselha e tudo mais, vende no mercado, naquele mesmo setor que tem Guaraná Natural, e custa, sei lá, cinco, oito reais, um bagulho que faz litros e litros. Não usa nada. Mas vocês sabem que tá difícil achar groselha por causa de desumbo? É, tá difícil. Eu, quando eu tava fazendo um teste pra Trader, eu tive muita dificuldade em achar groselha. Isso não. Faz pras medidas, por favor, Lielson. Bom, galera. Ah, não, o canal é seu. Pode falar. Ah, não. O que eu ia falar é pra vocês visitarem, que tem coisas legais lá no Gourmet Network, como milkshakes, como sanduíches, como isso aqui. Tem uma participação da Mini Mini em outro vídeo. E, meu, trad do Lielson, cara, vão lá, porque simplesmente é demais. Vale muito a pena. Então, se fez mais um aqui, pro Moussa ficar injusto. Valeu, Lielson. Obrigado aí, irmão. Obrigado. Você que quer conhecer, o link da Trader tá aqui, o link, o endereço, tudo aqui na descrição. Do Moussa também, tem no Icaro, ajeita-me pra vocês conhecerem lá. Mano, sabe essa aí que tá boa, né? É isso aí, filho. Eu vou passar a imagem mais pra São Paulo, sabia? Claro. Venham, cara, venham todos, vamos ficar na área. É isso mesmo, vocês vão gostar pra caramba. Ó, promessa, próxima vez que eu venha em São Paulo, vai rolar o Invade lá, então. Valeu, rapaziada. Metal. Eu acho que é Sopadão, rapaz. Ai, Sopadão! Tem que ir ao de família. Ai, Sopadão!